Olá, a Prefeitura de São Paulo publicou na edição do dia 2 de fevereiro do Diário Oficial a nomeação de 280 candidatos aprovados em concurso para vagas de professor de educação infantil e ensino fundamental 1. A lista com todos os nomeados está na página 25. A primeira providência do professor será buscar o Departamento de Saúde do Servidor para a elaboração de um laudo de aptidão médica. Na publicação também estão descritos todos os outros documentos que serão necessários. E você, é um dos professores nomeados nesse concurso? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho